Boa tarde, pessoal. A TVWS está aqui agora, onde já são 4 horas e 1 minuto, sexta-feira, 14 de 10, 2022. Eu estou no açude próximo ao Ciccerrota. Esse açude vai represar com 7 metros de distância, subindo aqui para cima, ou 7 quilômetros, represando aqui para cima, pessoal. E esse açude foi feito por Marco Rolim Sampaio, particular, no ano de 91, parece que foi feito. Ele está até ali na parede, marcado. Então, é daqui que os pipas estão tirando água para socorrer o pessoal da cidade de Serrita, que está pedindo socorro. A Compesa não tem água, a Serrita inteira sem água. E a água está saindo, os carros pipas, diretamente desse açude aqui de Marco Rolim, próximo ao sítio. Serrote fica de Serrita para cá, 12 quilômetros, no município de Serrita, Pernambuco. Estou aqui no sítio, esse açude fica a 12 quilômetros, açude muito grande. Estou aqui com o Pacuca também, aí, o manezinho. É mais homem, está botando até eu aqui na filmagem, é de ouro. Aí, pessoal, estou dando uma passadinha aqui rápido, só para mostrar a vocês. Esse açude, quando está cheio, é meio muito d'água, só pegou um pouco d'água da chuva do ano passado. A chuva também não foi muita, porque muitos açude tem aí para cima. Ele não encheu, porque se não fossem os outros açude aí para cima, ele tinha enchido. Estava cheio por cima, estava sangrando aí. Mas, por causa desses outros açude, mostrou um pouco d'água. Então, aqui foi a estrada que o trato, a máquina, abriu para os pipas virem até aqui pegar água. Aí, está o traçado de tanto rodar o dia todo. Encheu, está a goma fina, a poeira aí na estrada. E a TVWS mostrando mais uma vez para vocês. Quando esse açude estiver cheio, sangrando, eu vou mostrar para vocês como é que é. Parece uma perna do Rio São Francisco, um mar d'água e um boa tarde a todos vocês que acompanham a TVWS. Se não fosse esse açude aqui, o pessoal de Serrita estava lascado. Aqui está em Pau, Paísona Rural, Sítio Urubu, Sítio Carnaúba, Sítio Tibóia. Saindo daqui para Serrita e para demais sítios desse açude. Eles disseram que não tem açude onde pegar água e estão pegando agora desse. E outras informações que eu subi aí, que muitos estão indo na prefeitura atrás de pedir pipa d'água. Eles estão inventando várias histórias que não tem pipa, que não tem açude para pegar água. Tem sim esse aqui também, para levar água, para dar os bichos aí, para botar. Estão pegando esse aqui, aí dizem que não tem. Então, está sendo muito em sítio colocado água e outros não. Está tendo essa bronquinha aí. Então, toda gestão aí de Serrita. Então, se vire nos 30 e tem que colocar água para todo mundo, a seca todinha. Porque a outra gestão sustentou a seca todinha, botando. Tinha pipa e tinha onde buscar água nos açudes. E por que agora não tem? Então, roda o VT e taca o pau no ar. E uma boa tarde a todos vocês que acompanham a TV WS. Fui!